O que é que ele começa a ter um trabalho no final dos anos 20 aqui no Brasil? Não leve diferencias no quadro brasileiro, em função tanto do período em que ele atua, que ele começa a ter um trabalho no final dos anos 20 aqui no Brasil, como pela formação que ele teve na Itália, que traz um conjunto de temas, de métodos de trabalho, de preocupações, formas de ver as coisas, que vai ser bastante diferente daqueles arquitetos formados nas gerações seguintes aqui no Brasil, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. Esse quadro, a gente costuma dizer que é o quadro de um conceito de um arquiteto integral, um arquiteto que reúne preocupações na área artística, construtiva e urbanística. Ou seja, a arquitetura é concebida como algo que articula esses três campos, de uma ação na cidade, de uma preocupação, uma visão estética moderna e, ao mesmo tempo, uma capacidade de controle das funções, das funcionalidades dos usos e da construção. Esse arquiteto é diferente do arquiteto formado aqui naqueles anos, que era ou um arquiteto formado na Escola de Belas Artes, onde talvez a questão urbana estivesse bastante ausente e a relação com a técnica também era distinta. Ou daqueles arquitetos formados na Escola Politécnica, nos cursos de Engenheiro Arquiteto, que tinham uma visão muito mais construtiva do que esse dos italianos. Então, o Rino vai se diferenciando nesses anos, nesses anos 30, depois continua a ter um trabalho até a sua morte em 65, que é pautado pelo desenvolvimento dessas questões. Portanto, é bastante... A diferença de idade dele em relação a Artigas ou Paulo Mendes da Rocha, que são gerações bastante distintas, com enfoques bastante distintos. Mas a questão da relação com o homem, com a humanidade, com um bem-estar na sociedade, é comum a todos eles. O Rino Levy é um arquiteto que está muito inserido nas discussões da arquitetura moderna. Ele é uma figura de proa, vamos dizer assim, da arquitetura moderna no Brasil. Ele estuda na Itália, mas vem recém-formado para o Brasil. É aqui que ele vai desempenhar a sua atividade profissional. Então, parte das ideias e das proposições que ele vai desenvolver são proposições e ideias compartilhadas pelo que a gente chama, de uma maneira geral, de movimento moderno. Mas ele tem especificidades dentro disso. E do meu ponto de vista, eu acho que a característica mais própria ou específica do Rino Levy é a qualidade com que ele vai desenvolver os seus projetos numa tensão talvez um pouco rara, vamos dizer assim, para aqueles que vão utilizar os edifícios. Então, como que a gente pode perceber isso nas obras dele, essa tensão? Talvez a gente possa pensar isso a partir de um exemplo bem específico, mas na verdade como se fosse uma parte pelo todo, que são os desenhos de cozinha. Nos desenhos de cozinha que ele vai fazer e pelos quais ele vai inclusive ser reconhecido, ele vai ter toda uma atenção especial para as atividades que vão ali ser realizadas e desenvolvidas. Então, ele vai estabelecer a altura da bancada numa altura confortável para quem vai trabalhar naquele ambiente, seja de pé, seja sentado. Ele vai estabelecer um desenho da janela bem na altura, logo acima da bancada, para iluminar o espaço de trabalho, para você então ter qualidade. Vai desenhar o armário numa altura também boa para que você possa abrir o armário, facilmente pegar o que você precisa para fazer o trabalho. Em cima desse armário ele vai fazer uma outra janela para melhorar a qualidade de ventilação e, portanto, também desse ponto de vista alcançar uma maior qualidade ambiental, não só na iluminação, mas também na sensação de calor, vamos dizer assim. Vai desenhar um conjunto de nichos onde você vai guardar todos os equipamentos eletrodomésticos, onde você pode apoiar eventualmente os instrumentos que você está utilizando para cozinhar, para preparar os alimentos. Vai desenhar espaços específicos para guarda, não só para o preparo, mas também para a guarda esses elementos. Então, ele vai fazer um desenho de cozinha muito funcional, mas não estritamente funcional, não só técnica e construtiva, mas também para o uso. E aí a gente pode pensar que ele faz isso não só para a cozinha, mas para todos os ambientes que ele vai desenhar. É por isso, por exemplo, quando ele desenha um cinema, ele vai se preocupar muito com a acústica, porque é o aspecto mais importante de um cinema ou de um teatro. Se ele vai desenhar um hospital, ele vai se preocupar muito com os fluxos, porque você tem que fazer o paciente entrar para um lado, para quem vai para a cirurgia ir para um outro, quem está chegando e visitando, chegar para uma outra entrada. Vai desenhar quartos aconchegantes, porque estar doente não é fácil. Então, eu acho que essa atenção que ele dá a cada uma das atividades que serão desenvolvidas em cada um dos ambientes dos edifícios na escala das pessoas, eu acho que talvez essa seja a característica que mais diferencia o Rino Leve em relação a outros arquitetos contemporâneos ou a arquitetura moderna de uma maneira geral. Esse é um aspecto. O outro aspecto que também eu acho que vale mencionar, no caso do Rino Leve, que está articulado com esse também, é uma atenção que ele vai dar também não só ao espaço construído, do ponto de vista técnico e funcional, mas também à sua qualidade material. Então, ele vai escolher materiais, ele vai atentar para o uso de cores, ele vai articular os espaços internos com os jardins, e que era para ele um aspecto, inclusive, muito importante para conseguir construir, vamos dizer assim, um ambiente confortável, de repouso, de qualidade e esteticamente também agradável. Então, eu acho que essa articulação que ele vai fazer também entre artes visuais, arquitetura e paisagismo é um outro dado também que vai o diferenciar em relação aos seus contemporâneos.